Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logan, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, calma, dá uma pausa aqui na partida, é o seguinte mano, hoje eu vou jogar uma partida contra os bots, minha vingança contra os bots, já tô aqui até na partida né, sem intro, só já começando aqui na partida, e o modo vai ser aquele da semana passada, 10 minutos, vai ser um cubo, vai ter rumble, e o respawn da bola vai ser instantâneo, não vai ter o replay, tá ligado? Porém eu coloquei o bounce da bola alto, tá ligado? Então o kick dela vai ser extremamente altinho, vamos ver se eu consigo pelo menos fazer uma partida boa, porque semana passada eu tomei o sacode dos bots. E olha só, eu não vou usar o rumble, tá ligado? Só se tipo eu começar a tomar um sacode novamente aí, aí sim que eu começo a usar o rumble. Só que hoje eu tô com o carro do Batman, e eu tenho certeza que eu vou jogar melhor. Ó o kick trolando, quase, ó aqui, ah mano, quando começa com esse poder aí de chutar, já me dá uma raiva assim, por dentro, que só por dentro. Ai, tira aqui, hum, ok, me chutaram, como sempre, malditos bots, ok, sai, boa bot, me ajudou, não, não, ah cara, esse cubo é muito troll. Não vai ser gol, né? Não, não vai. Ô bot, o que os bots tão fazendo, mano? O que o Buzz tá fazendo? É o Buzz Lightyear, aí tem o Slider, o Sentice e o Imp. Ok, sai. Imp, se eu não me engano, em inglês é, em português na verdade é. Ah, não sei, eu sei que significa alguma coisa. Imp, tenho quase certeza. Sai. Hum, ok, ok, tá ok, por enquanto eu não tomei gol pelo menos. Tá 0x0, o Imp deu uma bugada ali, ok, beleza. Tudo normal. Para de me chutar, mano. Ah, sério, já começou a me dar, se entrar pro gol, acho bom, né, cubo, acho bom, né, cubo. Ó o Imp, mano, o Imp tá maluco. O Imp é o... Sai. Não, não. Ok, mano. Aí, tirei. Gol, agora é gol. Ok, mano. Boa. O bot tirou pra mim, humilde. Esse bot é humilde. Calma. Hoje eu tenho que ganhar, mas hoje eu tenho que ganhar. Porque, semana passada, eu tomei o sacode, né. Ah, olha o bot pegando todos os boosts do planeta, do campo. Olha isso, mano. Ah, vou explodir esse bot aqui, só de raiva. Vem aqui, gizmo. Tem dois botes de gizmo, é pressão minha. Tem... É, tem dois botes de gizmo, meu amigo. Ah, não. Tá, vou deixar ele chutar. Olha só, mano. Zero a zero por enquanto, não sei nem como. Não saiu gol ainda. E os botes bugaram. É, os bots... O imp e o buzz ficaram numa conversa íntima ali, né. E tipo, simplesmente... Meu Deus, cubo. Não. Boa. Que bot mais burro. Aê. Vem aqui na parede, vai errar, sabia? Ah, mano. Olha esse furacão OP, velho. Furacão OP. Olha o imp e o buzz de novo. Vou pegar o bustezinho. Não. Eu vou ser de brado. Eu vou ser driblado. Driblado. Sai, bot. Ok. Mano, eu não sei o gol ainda. Não, cubo. Olha esse cubo, é muito troll. Sai. Ok. Nossa, mano. Tá zero a zero, what the fuck. Não sei o gol. Não, o buste não veio. Aí... Gol contra. Meu Deus. Agora... Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Olha, meu buste até bugou. Até bugou. Aê. Tá, um a zero. Só concentrar que eu consigo virar essa partida, hein. Gol. Gol contra. Nice. Não, 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 não. Não vale, não vale. Ah, mano. Desumilde o bot. Ah, não consegui tirar. Foi por muito pouco. Vai chutar imp. Ok, o imp chutou. Eu não peguei o buste. Meu Deus, cara. Ah, what? Mano. Sai. Ah. Explodi, explodi. Ah, não deu. Gol contra. Beleza. Volta rápido, volta rápido, volta rápido. Não, não, não. Ah, mano. Eu tô provando do meu próprio veneno. Os bots fazendo gol do meio campo. Era só eu que fazia isso. Ah, o bot errou. Me deu fake, mano. O bot não toma fake, mas dá fake. Pegou o boost. O bot desumilde. Errou. Meu Deus do céu. Que golaço do bot. Meu Deus. Se fosse gol de fracão, ia que... Mano. Tô falando. O Catrina foi o padro, velho. O fracão tá muito AP. Errou. Chutar ali pro lado. Vai driblar o bot. Ah, velho. Tava sem boost pra explodir o bot. Eu mirei nele. Ó, o bot bugou. O bot bugou na trave lá, o Buzz. Calma aí, Buzz. Eu já tiro daí. Eu já volto a salvar, já que nenhum companheiro teu te salva. Meu amigo... Não. Que? Ah, que mentira, cara. Eu vou tirar o Buzz daqui. Sai, Buzz. Ah, mano. Que que é isso, velho? Os dois bots me trancaram aqui, mano. Olha, olha o Buzz. Que ingrato, velho. Eu vou tirar ele e ele me chuta. Sai. Fica aí, então, Buzz. Não, não. Na moral. O Buzz gostou de grudar na trave ali. Opa, 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 opa. Mano. Tá, vou tirar o Buzz ali. Tô com peninha dele. Vou explodir ele aqui. Olha. Não, beleza, Buzz. Pode crer. Não, não. Pode crer. Na hora que eu vou te tirar, tu... Na hora que eu vou tirar ele, ele vai lá e sai, tá ligado? De boas, assim. Só tava me trolando, certeza. Go. Go. Nice. Tirar aqui pro ladinho. Pegar a bucha. A bala vai quicar. Aqui eu vou, aqui. Dou um toque. Dou dois toques. O bot me chuta. Outro chuta pro gol. E o cubo me trola. E a gol dos bots. Meu Deus. Os bots já tão... Já tão esperto. Já tão esperto no meio campo. Quase que esse chute me ajudou. Quase. Meu Deus. Meu. Pegar a bucha. O negócio é acertar o cubo quando ele tá no ar, mano. Porque quando ele quica... Salvei. Salvei. Chupa imp. Chupa imp. Meu Deus. Ok. 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 Pegar a bucha aqui. Tirar aqui pro lado. Nossa. Não, não, não. Ah. Bot trolou. Cruza pra mim. Cruza pra mim. Ah, mano. O que que tá acontecendo, velho? Cara. Sai pro lado. Volta, volta. Não. Ah, aí eu trolei, né? Aí eu me descontrolei que nem um Demand. Meu Deus do céu. Imp. Tá, vou começar a usar o Rumble. Vou começar a usar o Rumble. Eu falei. Quando não vai dar mais, vou usar o Rumble. É só de últimas ocasiões aqui. Meu Deus. Mano. A bola vai quicar. Não. Não. Ah, não. Que vontade de quitar da parte... Não. Quitei. Não. Ainda que não foi gol, né? Se fosse gol, ia completar meu... Ah, o que que trolou os botes? O que que trolou muito os botes? Sai tu também, mano. Ah, agora eu fiquei com raiva. Os botes... Ah. Não. 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 Mano, esse imp vai ver. Esse imp vai ter o que merece. Ah, ele congelou, mano. Achei que eu... Meu Deus. Tu de novo, cara. Sai. Ah, o espinho. Não. 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 Toma, imp. Toma que tu merece. Tipo assim, acertar o cubo já é difícil, tá ligado? Agora é gol, né? Beleza. Não. Vim, vem, vem. Fica com o Katrina. Nossa. Quase fez o golaço de Katrina, mano. Ah, beleza, então. Aí o cara resolve usar também. Todo mundo de Katrina, olha isso. Que? Meu Deus. Como é que a bala voa tanto? Não. O bus tava ali. O bus tava ali. Dez segundos. Ah, aí. Ainda dá. Não, aí não dá mais. Meu Deus. Onde é que foi meu chute? Foi lá na casa da China. Não. Não, não, não. Não, não. Acabou. Perdi de novo dos bots. Meu Deus, mano. Esses gizmos aí. Ah, mano. Não dá, tá ligado? Não tem como. Eu falei. Cubo com bot é simplesmente... Não. Tem como. Eles acertam mais a bola do que eu, tá ligado? Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado da partida. Perdi de novo. Mano, tô decepcionado comigo mesmo. Perdi novamente dos bots aqui. No modo de bola ao cubo. Ah, mano. Ah, mano. Não dá. Pelo menos essa aqui não foi uma goleada, tá ligado? Foi até que aceitável. Enfim, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Enfim, é isso, galera. Valeu, falows. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.